Sempre que temos uma câmera aqui, um bagulho louco acontece. Muita alegria pra cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha, no estilo claro, 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 bem. E hoje vamos testar o melhor celular pra se jogar o nosso querido Bloxfruits. Um celular que dá pra se notar o cravejado dos diamantes da nova capa baixada da tripulação. Tem diamantes no ombro, no pescoço e também aqui embaixo, ó, tá cravejado de dimas em todos os lugares. Deixando essa capa muito baixada. E o celular está aqui, um Moto G54. Essas daqui são as especificações dele, 50 megapixels de câmera. Os gamers não tá nem aí pra câmera, papai. Mas quer saber a processamento de velocidade e armazenamento. E isso, ele possui 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Tá bem pequenininho. A caixa dele me chamou bastante atenção. Isso daqui não é publi, tá? Motorola, lança o pataco pra nós. Não é publi. Bem que podia ser, né? Vamos abri-lo no estilo claro ou bem. O momento da abertura tem que ser com o próprio USB, ó. Uma caixa biodegradável ajudando aí a natureza. E é isso, a gente tem que ajudar a natureza mesmo. A primeira impressão quando a gente tira ele da caixa é essa impressão aqui, ó. Nossa! Me surpreendeu. A textura dele, eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Mas parece que tem meio que uma textura diferente. Não sei, parece um couro de crocodilo. É biodegradável mesmo isso aqui, Motorola? Ou é feito com crocodilo isso daqui? Nessa câmera, vocês conseguem perceber que é meio que um granulado. Parece que é um couro. O touch muito insano. O celular realmente é muito lindo visualmente. E dentro da caixa vem nada mais nada menos que manual, extrator de chip, um baita carregador parrudo e o cabo da alimentação. Diferente do iPhone, ele vem com carregador, né? E aqui na minha mão estamos com iPhone, com Moto G54 e com nada mais nada menos Galaxy Z Fold 5. Essa é a primeira vez que eu estou ligando esse aparelho. Ele tá me surpreendendo. Gostei da cor azul, combina com canal, né, Motorola? Powered by Android. Primeira ligada dele, ó. Olha só o efeito visual. Hello, Moto! Opa! Nós quer testar ele no Bloxfruits. E é um celular incrível, custo-benefício. Hoje um celular de 8GB de RAM já é o que tem de melhor pra se jogar os games. Possui conexão 5G. Aqui na minha mesa nós tem um carro, um HB20, tá ligado? Olha isso. Olha essa belezura. E vamos testar a velocidade de abrir a câmera antes de testar o Bloxfruits. E a primeira ligada dele! Tudo pronto! Essa daqui é a câmera traseira dele, como vocês estão vendo, ó. Ela tem um pouquinho de delay, padrão de uma câmera 50 megapixels. Mas olha só, quando a gente deixa parado a imagem fica perfeita. Olha só o estúdio do Pop Clash ali, ó. A diferença da câmera do iPhone é que a câmera do iPhone é mais fluida, ó. Não tem um pouco de delay. Olha só, rapaziada. A câmera do Android e a câmera do iPhone. Ó, balançando o rosto pra vocês verem a fluidez. E pra vocês verem a câmera traseira das duas câmeras. Ó, esse celular iPhone aqui custa 10 vezes mais caro que esse celular aqui, ó. Esse Motorola custa em média de mil reais, galera. O iPhone custa uns 10 mil. Então, sinceramente, o bagulho é muito insênuo. Eu vou bater duas fotos. E as duas fotos estão aparecendo aí. Eu, particularmente, gostei demais do resultado da câmera traseira do Motorola. Parece que deixou o Blocks Fruits mais vivo. Agora vamos gravar a tela dele com o próprio gravador de tela. E a gravação começou a gravar nesse exato momento. Ao mesmo tempo que eu vou gravar a tela, eu vou gravar as minhas mãos aqui. Pra vocês terem a experiência. O momento que todo mundo quer ver. O momento da gameplay. Eu tenho que me posicionar aqui no meio. Piratas, é óbvio. E olha só. Caraca, olha só essa fluidez. É a primeira vez entrando no game. Eu percebi uma leve travadinha, tá? Percebi uma leve travadinha. Porque é a primeira vez que tá entrando no game. E eu quero que vocês tenham a experiência do game. Como é? Eu vou fazer o seguinte. Vamos se transformar na raça V4. Pra ver se quando a gente se transforma, existe algum lag ou alguma coisa que prejudica o desempenho do celular. Vamos para o Mar 3. Em 2015, quando eu iniciei no YouTube, eu só tinha um celular pra gravar os meus vídeos, pra fazer tudo. Eu gravava o áudio através do celular. A gameplay através do celular. Editava através do celular. Fazia tudo através do celular. Então é por isso que o Papi Clash quer trazer mensalmente, pelo menos um celular da atualidade. Tecnologia, vocês sabem, que direto estão se atualizando, né? Olha só. De pertinho pra vocês verem, ó. De longe, na Cage Peak. Agora a gente vai na mansão da tartaruga. Porque eu quero dar uns socos em alguns NPCs. Pra gente ver como é a animação da V4. Ao mesmo tempo que eu tô gravando as minhas mãos aqui. Eu também tô gravando a tela, tá? Com o próprio gravador de tela do celular. Então vamos lá. Ativei o meu haki. E a haki da visibilidade também, ó. Afastar pra gente ter uma gameplay mais dinâmica. Pra mim pegar a V4 em NPCs, eu vou levar um tempinho. Mas pelo menos assim, vocês conseguem ver o nível da fluidez do aparelho. Ó, a skill. Me surpreendeu bastante. O último aparelho que eu trouxe não teve esse desempenho todo. O Pup Clash não é mobile. Jogo Blocks Fruits no PC. Então se eu dar algumas nubadas aí, vocês me perdoem, galera. O objetivo é a gente testar se o celular é bom pro nosso Blocks Fruits ou não. E particularmente, tá sendo o melhor celular custo-benefício que eu já joguei Blocks Fruits. Ai, um scrap de metal! Vamos ativar o nosso haki da visibilidade. Eu quero ver a transformação da V4. Visualmente aqui, olhando as minhas mãos. E esteticamente, olhando a própria gameplay do game. Acabei de pedir pra um membro entrar aqui no nosso servidor dos confiáveis. Pra gente pegar a V4 dando soco num jogador. Que vai ser mais rápido do que dando soco em NPC. Eita, chegou o nosso amigo Frog aqui, hein? Fala, meu cupincha! Então, eu tô no mobile, entendeu? Eita! Tá preparado? Aquele pique. Bora. Nossa, o maluco tá até com o haki da visibilidade ativo. Só pra mim errar o soco, né? Aqui, ó. Se liga. Olha só como carrega a fúria muito mais rápido. Dá um soco ninho, Frog. Senão eu vou te eliminar. Eu tô muito pancado. Eu tô muito forte. Agora sim, eu posso me transformar. Reparem. Uou! Pra se transformar em V4, o celular precisa muito do processador. E particularmente, me surpreendeu também. Deu uma mini travadinha na case pick. Ó. Peguei a bounty. O celular é bom pra pegar bounty, galera. Falando nisso, eu quero transformar esse celular aqui num mobilador. Vamos ver se no mobilador esse celular se sai bem. Esse recado é pra você que não tem condição de comprar um PC, mas tem condição de comprar um mobilador. Esse teclado aqui, junto com esse equipamento aqui e junto com esse mouse, custou R$100. Esse tripézinho aqui foi um pouquinho mais caro, mas nós pegamos na Shopee pra colocar o celular aqui. E o mobilador tá começando a tomar forma, hein? Nós pluga aqui. Pum! Nós coloca o mouse. Se a mesa é gamer, tem que ter fio, galera. Tem que ter fio. O mouse já acendeu com a própria energia do celular. Agora eu tô com dois teclados. Vamos plugar agora o teclado. Teclado plugado. Olha só. Olha só. Ó o mouse ali. Ó o mouse ali. E o mobilador tá calmo. Olha só a setinha, galera. Eu mexo o mouse. Olha aqui. Olha isso. Que da hora. O da hora de Android é isso, rapaziada. Ó. Eu mexo o mouse. A setinha já tá ali. Vamos abrir o Blocks Fruits, ó. Abriu o Blocks Fruits. Vamos abrir aqui o Blocks. Vamos em servidores. Olha isso. A gente gira aqui, ó. O scroll do mouse gira também. Tá ligado? Entrando. Agora a gente pode posicionar o celular aqui. E o show vai começar. E tá entrando, hein? Não repara na bagunça aqui da mesa. Acabei de conseguir entrar, galera. E eu tô num servidor público no Mobiliator, ó. Se eu clico no botão direito do mouse, a gente gira a tela, ó. Tá ligado, ó. As teclas. Ó as teclas. O mobilador com o melhor custo-benefício do mundo, hein? Pra você jogar InstaPlay. Você não tem PC, mas você tem condição de comprar um teclado e um mouse? É isso, galera. Nunca desista dos seus sonhos. Não espere. Tá tudo perfeito pra começar e dar o primeiro passo. Agora eu vou clicar no ESC. Caraca, funciona tudo, véi. Cliquei no ESC e agora a gente vai sair pra entrar num servidor privado. Até porque senão você é amassado aqui em servidor público, né? Não tem experiência em Mobiliators, né? Quando você deixa o celular na diagonal, é sempre bom você deixar ele em pé pra você ter uma melhor movimentação do mouse. Que você não dá aquela bugadinha na cabeça, né? Vamos entrar no nosso servidor, ó. Entrei. Idade, tigre! Tô aqui na Cal com Henry, Cat, Dragon, Frog, Kaique e Evan. Qual de vocês vai querer levar uma surra para mim? Ah, que isso. Ai, ai, que até queria ir, mas eu não posso, né? Porque senão não vai ter graça. Tenta aí. Vem, boot! Vem, boot! Olha só que da hora, véi. Olha isso, o mouse funciona fluidamente, lindamente. Vamos equipar a nossa frutinha de PVP e eu fico de cara de ver uma telinha desse tamanho funcionando como PC. Por isso que eu amo o Roblox. Porque o Roblox, você não precisa fazer download de nada pra funcionar o mobilador. Diferente de Free Fire, diferente de Stable Guys, diferente de outros jogos. Pop Clash não é amarrado com ninguém, com nada, entendeu? Se for pra falar mal do celular, nós falamos mal, que isso aqui não é público. Se for pra falar bem, nós falamos bem. A Motorola tá de parabéns, só não tá mais porque não enviou um celular de graça aí pra nós, pra nós poder presentear pra galera. Esse celular aqui vai ser presenteado pra alguém e eu vou comprar mais celulares pra testar o custo-benefício. E aí, capitão? Ó, como eu ativei sua raça V4, nada mais justo do que eu fazer esse X1, né? Olha isso, pessoal! A gameplay fluida com o nosso mobilador. Não é que o Frog tem razão? Tá bom, Frog. Deixa eu ver se o J ainda ativa o haki. Caraca! Mano, todas as teclas, o E. Haki da visibilidade. Então, Frog, eu aceito, né? Mas então, tu sabe que eu tô no mobilador, né? Aham. Então, valendo! Peguei ele no combo. Já me cobrou. Peguei. Peguei! Jogou pra cima, joga pra cima. Ai, errei. Caraca, galera. É a sense, é a sense. Vem, vem, boot. Vem, boot, vem. Usa o R, usa o R. Vem, vem, vem. Tá correndo, né? Toma! Vamos, vamos! V4! Caraca, galera! Caraca! Eu tô muito, mas muito emocionado. Um mobilador com o melhor custo-benefício, o melhor celular hoje pra você jogar o seu querido Blocks Fruits e seus queridos games. Ô, Frog. E aí, se tu me finalizou no Satisfa, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Frog. Toma! Ah, só não tá com o PVP ativo, é? Não tá com o PVP ativo? Isso não é problema, isso não é problema. Eu vou girar uma fruta agora pra ver se no mobilador a gente vai ter sorte. Olha isso, galera. Olha isso. Olha a movimentação. Girando uma frutinha, uma bomb. Ela que vai ser uma fruta que mudará de aparência na próxima atualização. Uma coisa que não dá pra fazer no mobilador, que no PC dá pra fazer, é, vamos supor, você tá aqui, ó, com o botão direito do mouse clicado pra mexer a tela. Você não consegue dar zoom direito, ó. Na bolinha, ó. Você tem que fazer o quê? Tem que soltar esse clique pra poder dar o zoom no estilo Claro Bem. Então foi por isso que na hora de eu acertar o combo do estilo de luta, quando eu joguei ele pro alto com a rosquinha, que não deu bom. Porque eu tava segurando a tecla de mexer a tela junto com a tecla de dar zoom, entendeu? Mobilador é uma tecla de cada vez, que senão o processador buga. Vamos armazenar a fruta aqui. E vocês tão vendo ao mesmo tempo a tela aqui com as minhas mãos e também a tela da gravação do game. E o que que vocês acham? A gravação do game tá deixando a desejar ou tá uma gravação boa? Vamos aqui nos NPCs aqui desse lado aqui, ó. Cara, eu tô muito de cara mesmo com o nível de fluidez desse aparelho. O último aparelho que eu testei não tinha esse nível de fluidez e ambos os aparelhos eram novos. E eu vou recrutar agora os melhores membros pra ir numa expedição de caça a Sea Beast. Pra gente testar a fluidez das skills da minha magma nos eventos do mar. Pra isso, a gente vai trocar de fruta. Vou pegar uma portal aqui, ó. Parece muito que eu tô jogando no PC, véi. E pra usar as skills, é as mesmas teclas que no PC, ó. Vamos lá. Ticket to post. Cheguei. Está aqui o nosso barquinho caçador. E vamos equipar agora a melhor fruta pra caçar eventos do mar. E eu demorei mais de ano pra tomar decisão. Ai, eu não tenho ela permanente, galera. Eu vou ter que comer. Eu nunca comi uma fruta no mobilador. Vamos ver aqui. Itens. Tesouro. Magma. Nós temos 29 magmas, né? Não reparem que o Papi Clash tá com 112 frutas do dragão. Não reparem. Coisa linda. E vamos comer a nossa primeira fruta no mobilator. Quem que está no barco, pessoal? Eu, capitão. Eita, Cat. Sabia que eu tô no mobilador? Sabia, capitão. Você quis tomar um pau pra mim aquela hora, mas... Tá bom. Eu que não quis te amassar, rapaz. Em rede nacional aí, pra depois tu ser humilhado aí. Entendeu? Todo mundo que vai nessa expedição já está no barco? Acho que sim. Uma coisa que eu gostei bastante do mobilator é que a gente consegue... A movimentação de tela, pra mim, é incrível. Mexe o mouse, mexe a tela. Tipo, surreal. Esse daqui é o mobilador mais barato. Custo-benefício. Porque se for parar pra ver, dá pra fazer o mobilador mais barato. Mas aqui, calculando, esse celular custa R$1.100. O teclado, o mouse e esse adaptadorzinho aqui, custaram R$110 num anúncio só. Se você botar em qualquer site aí, Combo Mobilador pra mim me divertir. Só Combo Mobilador, tá? Não precisa botar o pra me divertir. Combo Mobilator, você vai encontrar. E o nome desse celular aqui, ó, é Moto G54. Ô, capitão, eu também tenho o Moto G52 aqui, capitão. Ele também tava muito bom, mas depois de um ano aí, ele começou a dar uns lagzinhos, hein? Ah, mas é igual o carro zero, entendeu? O carro zero, ele é bom só no início. Depois ele não começa a ficar tão bom. É igual todo produto, né, Cat? Se bem que um celular desse preço não podia ficar ruim, hein? Já tentou falar com o suporte aí da Motorola, Cat? Nada, capitão. Agora já era, já passou... Garantia? É isso aí mesmo. Então, Cat, o teu é o Moto G52. Esse aqui é o 54. Provavelmente eles corrigiram esses bugs, né? Ou não, né, pessoal? Ou não. E aí, capitão? O que tu acha? Eita! Três Cia Beasts! Não tem momento melhor pra testar agora, hein? Acertei só uma skill. E vamos nessa. 20k de dano. O meu voo, ele tira dano também, se eu não tô enganado. Ah, não tira dano, não. Ó, Z. Se liga, o Z tem que segurar pra dar mais dano. Três Cia Beasts. É isso que eu quero. Eu quero farmar dinheiro, galera. Vou dar dano em todos os Cias Beasts. Ó, não tem teste melhor que esse, tá, pessoal? Três Cia Beasts com muita gente da tripulação aqui. Quatro pessoas usando todas as skills. Ó, segurei o Z. Muito combo, muito combo. Olha só. A magma, ela derrete os Cia Beasts. Opa! Primeiro Cia Beasts eliminado. Ganhei 150 fragmentos e 221 mil de Belly. Vem em mim, Belly. E dando dicas aí pra vocês de como farmar muito Belly. Não adianta. Cia Beasts é a melhor... Opa! Peguei até o top hatch. Cadê o terceiro Cia? Aqui, ó. Beleza. Eu quero dar o dano nele também, hein? Eita! Mas deu dano nos três Cia Beasts. Comenta aí o que que você achou do desempenho do aparelho desse celular. Você acha que o celular é da hora? Vai estar no mobilador. Deu pra se divertir bastante. Eu, particularmente, acho que é um celular incrível pra jogar, tá? Porque tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. E 8 GB de RAM pra jogar, eu acho bem da hora. Ó, o Cat pegou o V4. Me dá um soco, Cat. O V4. O V4. Agora é minha vez de transformar na V4! Essa vez agora que eu acabei de me transformar em V4, não deu lag nenhum, igual a primeira vez. Porque, como eu disse pra vocês, o celular, às vezes, ele não baixou as experiências do jogo. Então, quanto mais a gente jogar nele, mais a experiência vai ficar fluida. E comenta aí a sua opinião, se você gostou ou não gostou do aparelho. E é nóis! Será que esse é o melhor celular pra jogar Blocks Fluids em 2024 atualmente? Xiaomi é melhor. Então eu vou comprar, uma próxima vez, um Xiaomi pra testar, galera. Comenta aí também um aparelho que você quer que o Pop Clash compre pra testar. Beleza? Que o Pop Clash vai comprar e vai testar pra trazer um vídeo aqui pra vocês. Se tu não dá, lhe dá licença. Salud!